Uma batalha sangrenta, o capitão foi ferido E perdendo muito sangue não podia mais lutar E disse ao seu companheiro, venha me matar ligeiro Eu não posso mais santar E ele disse eu não posso, vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar O sangue está escorrendo, não decido sozinho Tenho que me consultar Capitão ferido, o rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando e a força acabando É preciso lutar Capitão ferido, o rei manda lhe dizer A guerra está se acabando, vem se mais essa batalha O Brasil conta com você Quando o comandante soube o que tinha acontecido Em meio a batalha o capitão está ferido E pediu ao seu companheiro, venha me matar ligeiro Eu não posso mais sofrer Enviou logo uma carta contando ao rei o que se passa E o rei lhe respondeu Oh capitão ferido, você não pode morrer O Brasil conta contigo Capitão ferido, o rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando e a força acabando É preciso lutar Capitão ferido, o rei manda lhe dizer A guerra está se acabando, vem se mais essa batalha O Brasil conta com você Queremos o Bolsonaro, o presidente do Brasil O nosso tempo, o Brasil e o rio Queremos o Bolsonaro, o presidente do Brasil Queremos o Bolsonaro, o presidente do Brasil Queremos o Bolsonaro, o presidente do Brasil Quando o capitão leu a carta que recebeu De seu glorioso rei trazido por seu mensageiro Desembaio a espada e convidou ao companheiro Para o inimigo enfrentar Todos queriam saber o que tinha acontecido Com o capitão ferido, na carta do rei Estava escrito assim, o Brasil conta contigo Capitão ferido, o rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando e as forças acabando É preciso lutar Capitão ferido, o rei manda lhe dizer A guerra está se acabando, vem se mais essa batalha O Brasil conta com você Eu sou o Bolsonaro, o presidente do Brasil A guerra está se acabando, vem se acabando E aí E aí E aí